Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Vocês já conhecem os chamados Portadores do Anel, mas será que vocês sabem todas as pessoas que chegaram a tocar num anel? A CIDADE NO BRASIL Hoje nós vamos fazer um vídeo mais de curiosidade. Afinal de contas, que pessoas pegaram na poderosa arma do Senhor do Escuro desde que ela foi forjada? Mas antes de começar, já dá o like aqui no vídeo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal, já se inscreve e também clica no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar o canal a ter mais relevância aqui no YouTube. Os Portadores do Anel era um título utilizado para os Três Hobbits que, num momento ou no outro, ajudaram a carregar aquele fardo e, por fim, levá-lo à destruição. Bilbo e Frodo Bolseiro e Sam Gamgee. Devido ao seu status de Portadores do Anel, eles tiveram passagem liberada para a Rota Plana e, eventualmente, foram para o Reino Abençoado. No caso de Sam, vamos tratar com mais atenção no vídeo próprio dele. Embora somente os Três Hobbits sejam considerados Portadores do Anel, houve outras pessoas que conseguiram tocá-lo. No entanto, em cerca de 4,8 mil anos de existência, foram relativamente poucos aqueles que conseguiram fazer isso. O primeiro a tocar o Um Anel, claro que foi seu criador Sauron. Ele forjou o Um Anel por volta de 1600 da Segunda Era em Orodruin, a Montanha da Perdição, no coração de Mordor. Ele carregou o Anel por aproximadamente 1840 anos, até sua derrota na Batalha da Última Aliança. Nesses quase 2 mil anos em que possuiu Um Anel, Sauron fez guerra contra os Elfos e destruiu Eregion. Quando estava prestes a dominar Eriador, Sauron foi rechaçado pelos Númenóreanos e só conseguiu escapar com a sua guarda pessoal e um punhado de orques. Ainda durante esse período, ele fingiu se submeter a Númenor e foi levado para a ilha. Lá, por meio de ardil e sombrios conselhos, ele fez com que a sombra aumentasse sobre os Númenóreanos, até que finalmente fez com que eles causassem sua própria destruição. Mas o próprio Sauron foi pego na queda e perdeu sua forma física. Tolkien explica que mesmo assim ele conseguiu levar o Anel de volta para a Terra-média. Tolkien disse que, Apesar de reduzido a um espírito de ódio levado por um vento sombrio, não acho que seja necessário se espantar com esse espírito levando embora um Anel, do qual seu poder de dominação de mentes agora dependia amplamente. De volta a Mordor, lentamente Sauron foi reconstruindo seu corpo físico. Os fiéis Númenóreanos chegaram à Terra-média e fundaram os reinos de Arnor e Gondor. Foi formada a última aliança de elfos e homens para fazer frente ao Senhor do Escuro. Depois de um cerco que durou sete anos, Sauron saiu de Baradur e foi enfrentar as forças do Oeste pessoalmente. Acabou morto por Elendil e Gil-galad e Isildur cortou seu dedo com um Anel. Essa história completa vocês podem conferir lá no TT número 107. O próximo a possuir ou pegar um Anel foi então Isildur, filho primogênito de Elendil. O conselho de Elrond e Círdan que estavam com ele no momento foi que atirasse o objeto no fogo da montanha, mas Isildur se negou. Pegou o Anel para si, mas ficou apenas dois anos com ele. No ano II da Terceira Era, mais precisamente no dia 4 de Agosto, ele foi emboscado por orques nos Campos de Lys. Isildur havia preparado seu sobrinho Menedil, filho de Anárion, para que governasse Gondor, enquanto ele mesmo retornaria para Arnor no Norte. Mas ao invés de ir para o Oeste e depois subir para o Norte, ele resolveu subir o rio Anduin, pois iria passar em Imiladris para encontrar sua esposa e seu filho. Foi então que ocorreu a emboscada e o Anel se perdeu no Grande Rio. Para saber tudo sobre o Anduin, não deixem de conferir o TT nº 205. O Anel perdeu-se então do conhecimento de todos por mais de 2.400 anos. Num belo dia do ano 2463 da Terceira Era, um hobbit chamado Deagle estava pescando nos Campos de Lys e encontrou o artefato. Ele não ficou mais do que um dia com ele, pois seu parente Sméagol reivindicou o Anel para si. Como Deagle não queria lhe entregar, Sméagol o matou e se apossou dele. Sméagol, que ficou conhecido como Gollum, se embrenhou nas raízes das Montanhas Nevoentas. Lá nas profundezas ele manteve um Anel por quase 500 anos, até que fosse recebido por um outro hobbit. Em 2941 da Terceira Era, Bilbo Bolseiro acaba caindo no local onde havia um frio lago subterrâneo e encontra o Um Anel, que tinha abandonado Gollum. Bilbo fez toda a jornada lá e de volta outra vez até a Montanha Solitária e retornando ao Condado com o Um Anel, em 2942 da Terceira Era. O Anel permaneceu na Vena dos Hobbits por cerca de 60 anos, até que foi entregue a Frodo Bolseiro em 3001 da Terceira Era. Foi o ano da festa de despedida de Bilbo, que deixou Bolsão e um Anel para Frodo e foi embora para Valfenda. Frodo manteve o Anel guardado por 17 anos. Em 3018 da Terceira Era, Gandalf retorna para o Condado depois de ter estudado muito sobre o Anel. No dia 13 de abril daquele ano, o Peregrino Cinzento toca um Anel em frente à lareira de Bolsão. 2. Frodo retirou-o do Bolso das Calças, onde estava preso numa corrente pendurada ao cinto. Soltou-o e o entregou lentamente ao Mago. Sentiu que estava muito pesado, como se o Anel ou o próprio Frodo estivessem relutantes em permitir que Gandalf o tocasse. Gandalf ergueu-o no ar. Parecia ser feito de ouro puro e maciço. 3. 3. 4. 4. 5. 5. O Anel é liso e nunca mostra sinais de arranhões ou de uso. Então olhe! Para a sombra e a aflição de Frodo, o Mago jogou o Anel de repente bem no meio de um canto aceso da lareira. Frodo deu um grito e estendeu a mão tentando pegar as tenazes, mas Gandalf o segurou. Espere! Disse ele numa voz imperativa, lançando de suas sobrancelhas eriçadas um olhar rápido sobre Frodo. O Anel não mostrou nenhuma alteração aparente. Depois de um tempo, Gandalf se levantou, fechou as folhas da janela e a cortina. A sala ficou escura e silenciosa, embora o barulho das tesouras de Sam, agora mais próximo da janela, ainda chegasse abafado do jardim. Por um momento Gandalf ficou olhando para o fogo, depois se abaixou e tirou o Anel da lareira com as tenazes e imediatamente o segurou. Frodo ficou boquiaberto. Está frio, disse Gandalf, pegue-o. Gandalf o colocou na palma da mão do outro, que estava tremendo. Parecia que o Anel tinha ficado mais espesso e pesado que nunca. Fazendo isso, Frodo enxergou as linhas finas, mais finas que o mais fino traço de pena, que corriam ao longo do Anel, na parte interna e na externa. Linhas de fogo que pareciam formar as letras de uma caligrafia contínua. Brilhavam com uma luz penetrante e contudo remota, como se emanasse de grande profundidade. Durante a viagem dos Hobbits para o leste, tem uma outra figura que também segura um anel. Estamos falando de um dos personagens mais controversos do legendário de Tolkien, Tom Bombadil. Sobre a natureza de Tom Bombadil e de que tipo de ser ele seria, nós discutimos bem profundamente lá no TT número 38. E de fato, tanto sabia Tom e tão habilidosas eram suas perguntas, que Frodo se viu contando a ele mais sobre Bilbo e sobre suas próprias esperanças e temores do que jamais contara a alguém, até mesmo a Gandalf. Mostre-me o precioso anel, disse ele de repente em meio à história. E Frodo, para a própria surpresa, puxou a corrente do bolso e soltando dela o anel entregou-o imediatamente a Tom. O anel pareceu crescer por um momento naquela grande mão morena. Então, de repente, Tom ergueu na altura dos olhos e riu. Por um segundo, os hobbits tiveram uma visão, cômica e alarmante, de seu olho azul brilhando através do círculo de ouro. Depois, Tom colocou o anel na ponta de seu dedo mínimo, levando-o para perto da luz da vela. Por um momento, os hobbits não perceberam nada de estranho a respeito disso. Então, ficaram pasmos. Nenhum sinal de Tom desaparecer. Tom riu de novo e jogou o anel para os ares. E ele sumiu num clarão. Frodo soltou um grito e Tom se inclinou para a frente, devolvendo o anel com um sorriso. Isso aconteceu no dia 27 de setembro de 3018 da Terceira Era. Depois, o anel voltou a Frodo e a próxima pessoa a pegá-lo foi o Sam. O jardineiro utilizou o anel por cerca de dois dias do mês de março de 3019 da Terceira Era. Depois de Frodo ter sido picado por laracna, Sam pegou a corrente do anel e colocou em seu próprio pescoço. Quando um grupo de orcs se aproximou, ele colocou o anel no dedo. Como poderia escapar ou salvar-se ou salvar o anel? O anel. Não se deu conta de qualquer pensamento ou decisão. Simplesmente se viu tirando a corrente e pegando o anel na mão. O chefe do grupo de orcs apareceu na fenda bem diante dele. Então, Sam colocou o anel no dedo. O mundo mudou e um único momento de tempo se encheu de uma hora de ponderação. Imediatamente, Sam percebeu que sua audição se aguçara, enquanto a visão ficara obscurecida, mas de modo diferente do obscurecimento ocorrido na Toca de Laracna. Agora todas as coisas ao seu redor não estavam escuras, mas difusas, enquanto ele mesmo estava lá, no mundo cinzento e enevoado, sozinho, com uma pequena rocha sólida e negra e o anel pesando em sua mão esquerda. Era como um círculo de ouro escaldante. Sam não se sentia invisível de forma alguma, mas terrível e singularmente visível, e sabia que em algum lugar um olho o procurava. Depois, quando Sam reencontra Frodo, ele lhe devolve o anel. Mas no finalzinho da demanda, Gollum arranca o dedo de Frodo junto com o anel e cai nos fogos de Orodrin com ele. Ele foi a última pessoa a tocar no 1. Voltando um pouco na história, quando Frodo está se recuperando em Valfenda depois do ferimento que sofreu do Rei dos Bruxos, ele viu que alguém havia colocado um anel numa corrente. Quem fez isso não é dito, mas alguém teve que tocar no anel para fazer isso. Pode ter sido o próprio Gandalf, Elrond ou algum alto elfo de Imladris. Então é isso, pessoal! Como nós vimos, as únicas pessoas a tocarem o anel foram Sauron, Isildur, Deagle, Sméagol, Bilbo, Frodo, Gandalf, Tom Bombadil e Sam. Nove pessoas. E eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Hoje quem se juntou ao Timaço de Padrinhos do TT foi o nosso amigo Felipe Alves. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir deixa seu like aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever se inscreve e ative as notificações para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curtam a fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis, se já quiser até encomendar o seu Beren e Luthor com um pôster exclusivo de pré-venda, compre pelos links do Tolkien Talk lá da Amazon.com.br e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês! Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!